Mais de 40 mil ligações foram feitas para o Disque Coronavírus, serviço criado pela Prefeitura de Londrina em março do ano passado para atender a população com dúvidas sobre a Covid-19. Foram 41.396 atendimentos até junho deste ano. Desse total, mais de 38 mil foram realizados pelos 0800 do município e quase 600 para o aplicativo do governo do estado, que é a Saúde Online BR. O Disque Coronavírus foi implementado por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Estadual de Londrina. O serviço também informa resultados de exames, além de informações sobre cadastramento e agendamento de vacina. O Disque Coronavírus ainda está ativo. Quem tiver sintomas gripais ou respiratórios, ou mesmo quem precisar de apoio psicológico, pode ligar para o número 0800 400 1234. 0800 400 1234, opção 1. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas.